O Renan tá de coletadeira nova, agora olha só que bonitinho que o Renan tá até buzinando, quem que tá buzinando aí seu Granola? Vamos lá que trabalhar homem, eu tô doido, tô estranha minha coletadeira rapaz Bora trabalhar porque pesada, tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 48 Renan, meu Deus quase que eu falei 38, mas 38 já foi semana passada né Renan? Já foi semana passada minha, você tá querendo chamar o Sargento Pimenta de novo aqui rapaz? Não tá louco, o Sargento já tá aí ó, Sargentão chega aí, pega tua barra de corte cara, porque hoje nós temos toda essa soja aqui pra colher Olha só o campão bonito novo, e outra, com essas duas máquinas vai ser rapidinho cara Pai, você vai colher cardilho de zona aí? Eu vou, eu vou, só que eu acho que antes não é colher, vai ter que guardar essas coisas que tá aqui ó, tem esse veículo utilitário, tem esses negócios aí, vamos tirar tudo daí né? Tem que tirar mano, tem que guardar ela pra dentro lá Ai ó, depois deixa tua case aqui no lado da minha E cara, eu tava vendo agora, tua case é maior que a minha John Deer né? Em questão de barra? Sim Nossa É bem grande a barra dela, inclusive eu vou tá tirando aqui agora Minha John Deerzona eu vou deixar parada aqui agora E eu vou pegar, eu acho que eu vou guardar essa fordona aqui já Renan, enquanto que você vai indo lá pra cima deitar Aham, ok Só que tirando minha barra de corte O Renan vai enganar, hashtag Renanchique galera, essa vai ser a hashtag de hoje porque o Renan taca 71,30 igual da nossa série do Farm 15 É idêntico galera, idêntico Pode tirar aí, pode tirar aí Pode ir? Então vambora Pode Simbora moleque doido que agora vai começar a colheita do soja hein Renan Vamos chegar aqui no BGA, aí o Renan comprou o BGA, fizemos dívida com o banco, mas tamo feliz né Renan É idêntico, a gente paga depois galera, é que no decorrer do tempo a gente consegue pagar Claro Renan Nossa, eu vou parar aqui esse carrinho aqui, vou esperar chegar aqui a fordona Que a fordona ela demora, correr boa, que lá é pesado Renan Sim, vamos desligar o nosso giroleg aqui Você vai trabalhar com ele desligado? Eu vou trabalhar com o meu ligado mano Eu curto trabalhar com o giroleg ligado Vamos fazer o que galera? Eu esqueci que eu tava com o Hood Rider ativado aqui, tava tudo sumido aqui pra galera rapaz Deixa eu já desligar aqui, fechou Desdobrar minha coletadeira aqui, olha o tamanho do granel dela rapaz, você tá doido? Desdobra aí, ah, esse aqui do granel que tem a loninha no lado né? Sim Caraca velho Eu não sei quanto que é a capacidade dela ainda que eu não chego a olhar Inclusive eu vou olhar isso agora viu Axel Flow, você fala Flow ou é Flow né? Flow, acho que é Flow Meu Deus Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Aqui ó Totalmente o Fabinho Ela tem 10.570 de capacidade 10.570? Isso A minha tá com 16.500 Só você tem que ver se ela não vai ter bugada Porque às vezes ela marca isso Uma hora de colher mostra outro número Você lembra que isso aconteceu pra mim pra caramba cara Nos últimos dias aí Sim, mas tem uma coisa Fabinho, você não lembrou de uma coisa O que? Essas coisas quando tá bugada assim não vai pro mod hub Ah, no mod hub eles arrumam né Tá certo, tá certo Moça, Fabinho, lembra aquele negócio que eu falei pra você do espalhador de palha de trás? Lembro, lembro Ele apareceu agora, tá ligado? Do nada aqui, não unta flecha Ele respawnou? Aham Às vezes ele fica bugado Fisca pra quê? Daqui a pouco você me arcança aqui Nossa senhora E se esse campo aqui vai ser doem palito Até tava pensando Que o Renan já devia ter trazido a grade aqui Mas eu acho que vamos fazer o seguinte Lembrando galera Que se esse vídeo que tiver 1500 likes Às 7 horas da noite vai ter mais um vídeo Tô pensando hoje Às 7 horas da noite Eu e o Renan pegar uma grade E preparar esse campo E começar de plantar um milho Pra silagem das vacas Porque Nós estamos Tipo pensando já há dias Em mexer com vaca aqui né Renan Tem sim Inclusive a gente já tem que ter Mais ou menos um local ali Pra pôr Aí o curral delas né Ah eu vou falar o pasto pras vacas né Que fica mais fácil né Tem Ah a galera conhece como pasto Curral Só Eu ainda não sei cara Se eu vou comprar um pasto grandão Tá ligado? Ou se eu vou comprar aquele espastinho O primeiro que tem aquele de 100 mil sabe? Aham Com dúvida ainda Caramba rapaz E outra Renan Você viu que a galera falou pra não é vender Aquele 1620 lá que tá bugado Na real não tá bugado Mas ele é muito fraco né Em questão de velocidade Ele perde bastante pro 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 1513 né Pro Mercedes Pro 1513 né A galera tá falando pra gente comprar o jaca mano O que que tu acha? O jacaré? É O Aquele lá Aquela Scania É Eu acho que dá sim mano Dá pra gente fazer essa troca aí Eu acho que ia ficar da hora Até galera Quem apoia eu O Renan tá vendendo o 1620 Cara é um caminhão bem legal Só que tipo Enquanto que eu tô lá na frente O Renan tá Tá recém pensando em sair né Renan Por causa da questão de velocidade Se eu não me engano O jaca tem a mesma velocidade Do que o outro mercedão Renan E A mesma capacidade de granelheiro Então eu acho que seria viável Até por causa do preço deles Eles não são tão caros E se a gente for vender o 1620 Nós vamos ganhar mais Ainda vai sobrar um dinheirinho sabe Olha isso aqui Fabinho Como é que rende a plataforma dela mano Deixa eu ver Nossa velho Ela é muito mais grande que a minha Renan Nossa Você tá doido mano Tô feliz acho que eu apresentou mano Você tá doido O Fabinho curtiu Renan O Fabinho é um amigo muito legal O Fabinho deu uma coletadeira Pra ele rapaz Legal que ele é um daqueles amigos Que dá coisa pra trabalhar Isso que é amigo né Não é não Tipo tem que dar uma coisa Que não sirva pra trabalhar né mano Ô mas isso aqui Pra quem curte mesmo Ganhar um presentasse Nisso aqui rapaz Você tá doido É um presentão hein Renan É qualquer um que dá uma coletadeira Pra alguém né Até porque Eu lembro que no sábado Teve um cara aí Que saiu bebê na fazenda né Mano amor Eu deixei Você pegou e fez tudo Serviço bonitinho Renan Nós vendemos os grãos Cortamos madeira Vendemos toda a lenha Cara nós trabalhamos Feito gente grande né Renan Foi bonita coisa cara Ô mas quem que foi Esse um aí Que foi bebê Que eu não sei Quem que será que foi né Mas quem Eu não tô lembrado não O Renan fala Eu não sei quem fui Não sei quem fui eu Não sei quem fui eu Olha lá Ô mas deixa eu te falar Oi Mas aquele dia Eu não te contei nada ainda né Que eu cheguei em casa lá Rapaz A mulher tava brava comigo Eu não sei de nada não Você nem falou mais É rapaz Mas você não sabe Que que eu aprontei Que que eu aprontou Ela deu dinheiro Pra eu comprar um pão lá De manhã cedo Eu fui lá e tomei uma rapaz Com o dinheiro de comprar pão Ah mas não era O tal do cacetinho não né É o cacetinho Como você fala Levei uma cacetada Literalmente Quando eu cheguei em casa Cada uma Nossa Tá rendendo demais Sério Carmo Surpreendi Porque se a gente tivesse Só com a Jundirzona Aqui agora Renan Queria ver a hora Que eu ia acabar De colher skin Olha Tamo terminando Praticamente A gente nem Mal começou aqui Eu acho que vai Mais uma passada De cada Uma ou duas passadas De cada Prenético Aqui galera Deixa eu ver Vai dar mais duas Passadas na minha Não mais Ó mais um Mais uma minha Que é o tanto Que eu já levo Aqui quer ver A minha A minha também Eu acho que vai dar mais né Você tá dando De muito grande Barra de corte galera É grande Cara Eu to pensando Aonde que eu podia Colocar essas vacas Mano Acho que lá em cima Daquela grama Ia ficar legal Lá naquelas colinas Tá ligado Mano Ia ficar bacana Se a gente Fazesse meio No alto Com uma estradinha né Tipo Criar uma estrada No paisagismo Você acha Isso Meio que no altinho Tá ligado Só que vai dinheiro Pra construir isso aí né Ah vai algum cascalho Lá mano Pra construir Porque o paisagismo Gasta bastante dinheiro Outro Esse dinheiro Que nós temos agora Esses 44 mil É do banco Nós está endividado Nós vai ter que torcer Pra nós tirar Um dinheirinho legal Na sequência Deixa eu só ver um negócio aqui Rina Quanto que nós ia ganhar Se nós fosse vender O 16,20 Se fosse vender direto Aqui pelo painel Nós ia ganhar 46 mil E o granel Nós ia ganhar 24 mil 40, 50, 60 Aí 6, 77 68 69 Quase 70 mil Ia dar né 70 e poucos mil Nós ia lucrar Ia pagar também Já a dívida né Sim A gente ia ficar Livro do banco né Só que tem outro Se nós for comprar O jaca O jaca é 130 mil Então não ia dar Dinheiro que chega ainda Tá ligado Nossa mano Então a gente vai ter Que fazer o seguinte A gente vai ter que Classificar um pouco aqui né Crucificar na verdade né Falei errado É Mas a gente vai ter Que fazer o seguinte Se a gente for vender ele Eu acho que não adianta A gente vender agora Por quê? A gente utiliza os dois caminhões Mesmo assim Ele tá um pouco fraco Sim Pra gente ganhar Uma graninha essa Depois a gente vende ele mano Mas eu ainda acho Que antes de nós investir Em outro caminhão Nós tinha que primeiro Investir em mais uma plantadeira Pra nós dois Botar a pressão Dos plantinhos Aqui agora hein Sim sim Só que tem não aderido Aliás Não sei Eu desconecto Pra meu channel Tu caiu aí Renan? Não tô aqui rapaz Desconecto Forchando Eu achei A Ana saindo Não sei quem que foi não Rapaz Alguém saiu Eu acho Da sala Mas você não acha Que ia ser viável Carnestia Mais uma plantadeira Eu só não sei Se de milho De milho Será que vale a pena Ter mais uma? Assim Milho Eu acho que não mano Porque a gente quase Não vai plantar muito né Não Só pra silagem Pra as vacas né Mas nem sei Cara Na real Nem vale a pena Ela investir Em coisa pra silagem Agora Porque ela nem sabe Quando vai comprar as vacas Estamos endividados ainda né Tem Até porque As vacas Não é tão caras Se for ver bem Que dá gasto mesmo É questão de Fazer as coisas Tá ligado Maquinários Pra você fazer a ração E tal Com mixer Essas paradas Tá mas assim Lógico Nós temos bastante coisa em mente Estamos querendo comprar vaca Estamos querendo trocar de caminhão Mas cara Antes de tudo isso Vamos primeiro comprar Mais uma plantadeira de milho Ou vamos comprar uma normal Pra gente lucrar bastante Na venda da soja Pra nós ter bastante dinheiro E ter dinheiro Pra comprar outras coisas Na minha opinião Eu acho que a gente Deveria comprar de grãos Por que galera Eu vou falar pra vocês Aqui agora A de milho A gente pode deixar Um funcionário plantando Que ele vai plantar normal Enquanto a gente Faz as outras coisas Mas encarar primeiro Sim sim A gente deixar nada Tudo bonitinho Contrata o Jubis Crace Ou sei lá Quem quer que você Contrata A Ashley Isso Aí deixa ele plantando Galera A gente vai fazer o serviço Enquanto eu e o Fabinho Pra tá plantando Outra coisa Em outro campo Cara eu tava pensando Tipo nós trouxemos Outro trator aqui Pra tá plantando O bagulho pra milho Por que que a gente Não compra mais uma Estara Igual daquela que eu tenho Será que vai ser uma boa Daí eu planto Lamborghini e você não tem seis Acho que seria mano Vou pegar aqui agora Nessa ponta Viu mano Pode ir Não mas sincera Até galera Deixa a opinião Nos comentários aí Quem acha que seria viável A gente comprar mais uma plantadeira Mais uma Estara Igual aquela que eu comprei No começo da série Comenta o número quatro E quem acha que não Comenta o número três Mas assim galera Eu acho que seria viável Porque agora o campo aqui É bem grandão E cara em dois Duas plantadeiras Agora aqui Cara meu Deus Do céu Como ia ser ligeiro Cara E outra Já tem o trator Né Tem Temo Olha aqui Mais uma passada Sua Já era Acabou a colheita Já era Já era Viu como foi um bom investimento Pra coletadeira melhor Oi E outra galera Essa dívida que a gente fez Aqui com essa barra de corte A própria barra vai se pagar Só com essas colheitas Que nós vamos fazer E a plantadeira Quantos mil custa A plantadeira Naquelas aí Estara Será Nem sei Cara Tem que dar uma ledinha Na loja lá Né Cara Não Vamos comprar Próximo episódio Lembrando galera Se chegar em 1500 likes Hoje é 7 horas da noite E o Renanzinho Vamos estar comprando Essa plantadeira E já vamos meter pressão Aqui Nós já vamos ir de carona Renato vai de carona Comigo dentro do Lamborghini Ih rapaz Ih rapaz Você falou em carona Eu tenho meio que medo Agora É Quem lembra do Renan Tomando carona Comigo lá com o Valtra Eu tinha um Valtra Era T-Series ou N-Series Renan Só tira a falha ali pra mim Por favor Rapaz Eu tiro aqui Não lembro não Viu Fabinho Não me recordo Mas era louco também Né Aham Ele era felipadão Mano Tinha uma concha maior Que o trator Mano Aí galera Quando eu falei pra vocês Ó O Fabinho agora Tá levando o último eito Terminamos a safrinha Aqui do soja Uma pequena safra Não é tão grande Né E já vamos partir pra outra Com o terreno até Vamos dizer assim Médio porte Né Fabinho É médio Só que também Olha só as duas máquinas Tópicas que a gente tem agora Eu tô até pensando Renan É Tipo lógico A minha coletadeira Tem uma capacidade bem legal Cara Ia ser da hora Se eu comprasse Uma barra de corte Maior pra ela Porque a coletadeira Tá boa mano Tá ótima Sim Temos que ver também Fabinho Pesquisar Qual o tamanho Que ela suporta Inclusive se a galera Quiser comentar aí embaixo Nos comentários Pra gente saber E ajudaria muito né Deixa eu dar uma olhada aqui Renan Aproveitar já que eu tô aqui Deixa eu ir lá Nas barras de corte lá Deixa eu só achar aqui Barra de corte Tem Tem essa daqui A minha tem quantos metros Será Renan Deixa eu só observar Aqui na loja Aqui Ela tem 7.6 metros Né Tem uma aqui da Jandir Que é de 13 metros Cara Será que ela serve Nas coletadeiras Tem que dar uma olhadinha Você poderia abrir A teu cana E eu vou lá buscar Bazuca já Pra gente Bazuca Uma pergunta Essas barras de corte Aqui da Aco Será que serve? Tem que dar uma olhadinha O tamanho dela Né Você acerta A certinha aí Na boca da máquina Pensa na gambiarra Jandir com coisa da Aco Mano O pessoal da Massa e Ferguson Fica louco Com nós Você tá louco Fica doido Não só da fenda E também Tu foi lá pegar a bazuca Fechou então Vamos lá já descarregar Eu já vou esperar você vir aqui Renan Já vou colocar tudo aqui pra frente Mas cara São ideias que vai deixar Essa série top Mano É agora que tá ficando louco Tô pensando Sério Seriamente mesmo Em fazer isso Mas eu acho que a primeira coisa Antes de trocar a barra de corte Essa parada toda Renan Vai ser nós Tô pegando a plantadeira Tá Plantadeirinha É Prioridade Né mano Ó Nós temos o dinheiro que chega Renan Tá 39 mil E nós vamos vender esse só A gente vai recuperar uma parte Sim Inclusive se eu puder sair da frente Se não Passa por cima Passa por cima Dá um tapa nas orelhas Olha a motosserra aqui Se for passar por cima de mim Você viu o buzinão Do trator É de navio Igual aquele dia Quando os caras buzinaram Pra mim no meio do vídeo Você tá doido mano Deixa eu falar pra você mano O Valmetão tá bruto hein Tá bonitão mesmo hein cara O Valmetão tá bruto hein Renan Seguinte Isso aqui foi mais um vídeo Aqui pro canal Hoje então galera Nós inauguramos a 7130 do Renan Foi o presentão pra ele Que eu dei no No episódio 47 né Renan No episódio seu hoje Às 2 horas da manhã Isso Correto E galera Episódio 49 Se tiver 1500 likes A gente traz hoje Às 7 horas da noite Então não esquece do like Quem curtiu já se inscreve no canal Muito obrigado Pelos 630 mil inscritos E tá aí então A nossa primeira colheita Com a case do Renan E Renan Fala pra galera então O que que você achou Dessa colheitadeira Pontos positivos Pontos negativos Se ela vai ser uma boa Aqui pra fazenda Enfim Fica à vontade aí mano Então galera Primeiramente Que nem eu falei Vai ajudar bastante Aqui na fazenda né Nas colheitas E isso daí também Galera Vai possibilitar Da gente tá pegando Novos campos aí Maior É Dá uma licença Um pouquinho Pra passar Me atrapalha no meu serviço aí Então galera Vai ajudar bastante Aqui na questão Da gente adquirir Novos campos Igual eu falei E rapaziada É uma colheitadeira Bem boa E eu acho que foi Um dinheiro bem investido E a gente vai estar Usufruindo bastante Dela aí Com o decorrer da série Vai ser bem bacana mano Que delícia Hashtag Que delícia Pra quem assistiu Esse vídeo Então galera Sete horas da noite Tamo de volta Aquele abraço Fique com Deus Valeu família CrisGamer Temos junto Falou Renato Seu Granora Valeu Fui Falou galera